Inclusive eu vesti o mesmo lago O irmão quer ser irmão, tirando os direitos do outro irmão Apelando pra violência barata, vazadas em reais Forjados sem preconceito, mas sim queremos provar Que na realidade somos pessoas de valor, por todo rigor É isso aí irmão, resolvendo os problemas com o humor Felizes por sermos de cor A verdade não irá bater em sua porta Se você agora não se importa A verdade não irá bater em sua porta Se você agora não se importa, eu digo chega Estou cansado de toda essa conversa afiada De poucos burros que recriminam Minha vida não deixarei que eliminem Muita gente se disserta Mas por favor, pra vir pra mim quem são incertas Por simplesmente fazer o que querem E não se envolverem nessa festa Que rola droga e malandragem São pessoas de má fé e sem coragem Por isso provo pra você o meu valor Eu canto rap independente da minha cor Respeito a Deus com muita fé e louvor A verdade não irá bater em sua porta Se você agora não se importa A verdade não irá bater em sua porta Se você agora não se importa Não estou aqui para dizer o que é certo Ou até mesmo o que é errado Mas o seu passado ficará sempre mal lembrado Se o seu presente continuar amargo Se o seu futuro poderá estar acabado Este é o meu recado Somos todos irmãos Somos todos irmãos Somos filhos de Deus De fé e coração Para Deus o preconceito não tem perdão Somos todos irmãos Somos todos irmãos A verdade não irá bater em sua porta Se você agora não se importa A verdade não irá bater em sua porta Se você agora não se importa A verdade não irá bater em sua porta Se você agora não se importa A verdade não irá bater em sua porta Se você agora não se importa Somos todos irmãos Somos todos irmãos Somos filhos de Deus De fé e coração A verdade não irá bater em sua porta Se você agora não se importa A verdade não irá bater em sua porta Se você agora não se importa A verdade não irá bater em sua porta Se você agora não se importa A verdade não irá bater em sua porta Se você agora não se importa Tchau, tchau.